Olá, bom dia pra você. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Record. A Anvisa autoriza a retomada dos testes com a Coronavac e o comércio tem alta pelo quinto mês seguido, mas desacelera em setembro. Agora, no Jornal da Record. A Anvisa acaba de autorizar a retomada dos testes com a Coronavac. Os testes da vacina chinesa em parceria com o Instituto Butantan estavam suspensos desde segunda-feira. Bom dia, Lívia Veiga. Essa decisão é imediata? Oi, Janine. Bom dia pra você. Bom dia a todos. A Anvisa ainda não deu detalhes de como vai ser feita essa retomada dos testes, mas provavelmente sim. Sobre a morte do voluntário, a informação que temos é que o laudo que atestou suicídio foi um elemento adicional, mas não determinante nesta decisão. No Senado, a comissão especial que acompanha a pandemia aprovou o pedido de esclarecimento para o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, prestarem esclarecimento sobre o caso. Janine. Obrigada, Lívia. Um ex-fiscal da Receita é alvo de uma operação da Polícia Federal em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele é suspeito de corrupção, sonegação fiscal e enriquecimento ilícito. Bom dia, Daniela Salerno. E tem também lavagem de dinheiro, né? Sim, Janine. Bom dia a você, bom dia a todos. Manuel Ponce teria usado mais de 50 empresas do ramo imobiliário, a maioria de fachada, para diluir o patrimônio dele. A Justiça determinou o sequestro de 133 imóveis e um total de bens avaliado em mais de 420 milhões de reais. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Sorocaba, São Paulo e outras cidades do interior e também do litoral paulista. Janine. Obrigada, Daniela. A polícia investiga o assassinato de um cineasta de 34 anos no centro do Rio de Janeiro. Cadu Barcelos foi choqueado depois de sair de uma festa. A polícia ainda não sabe quem cometeu o crime e nem o que motivou esse assassinato. Parentes de Cadu estiveram no ML, mas não quiseram falar com a imprensa. O cineasta teria pego carona com uma amiga no carro de aplicativo. Ele desembarcou na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, e foi encontrado no mesmo local sem vida. Cadu era diretor, dançarino e produtor cultural. As vendas no comércio cresceram pelo quinto mês seguido, mas o ritmo diminuiu em setembro. No varejo, a alta foi de 0,6%. Os artigos de papelaria ajudaram a alavancar as vendas. No setor de vestuário, houve um recuo de 2,4%. Em 12 meses, o comércio acumula uma leve alta, de 0,9%. Nos Estados Unidos, os republicanos levam mais uma cadeira no Senado e podem conquistar a maioria. O partido de Donald Trump já tem 49 cadeiras contra 48 dos democratas. O presidente anunciou que vai pedir a recontagem dos votos em Michigan. Trump ainda não reconheceu a vitória de Biden. O democrata disse que a atitude do presidente é um constrangimento. O governo da Rússia anunciou que a vacina Sputnik V tem 92% de eficácia contra o coronavírus. Essa informação ainda não foi publicada em nenhuma revista científica. Boa tarde, Ana Paula Gomes. Como é que os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Bom dia pra você, Janine. Essa eficácia foi calculada com base nos resultados dos voluntários que receberam a primeira dose e também o placebo nessa terceira fase de teste. Mas esses resultados ainda não foram revisados por outros cientistas. A Rússia segue alcançando o maior registro desde o início da pandemia, mais novos casos e também o maior número de mortes, 432 em 24 horas. Os Estados Unidos também tem os maiores registros, mais de 200 mil novos casos em um dia e mais de 61 mil pacientes hospitalizados. É muita gente, muita gente contaminada, muita gente morrendo. Infelizmente uma segunda onda, né? Obrigada, Ana Paula. Bom trabalho pra você. Chega o fim dessa edição. Eu volto logo mais com informações do Brasil e também do mundo. Espero você. Até lá.